Fala galerinha, chegando aí para mais um vídeo no canal Giovanni Frautista E antes do vídeo vou pedir para vocês se inscreverem nos canais parceiros Que vai estar tudo na descrição do vídeo É só ir lá e conferir o canal deles Jonas Tube, Agnotice e Detectorismo Rods Motovlog e o Levita Mensageiro Oficial E vamos agora para o vídeo do canal e roda a vinheta Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso aí galera, valeu pelo vídeo. E se você gostou, deixe seu joinha. Não se esqueça pra você se inscrever no canal de Giovanni Fraldias, tá? Se inscreve, ativa o sininho de notificação pra você não perder nada que tá sendo postado no canal, tá bem? E canais parceiros, como sempre, vai estar tudo na descrição do vídeo. É só ir lá e conferir tudo. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.